Fala galera, beleza? Se esse vídeo por acaso vier a te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo. Se não gostar de algo, pode deixar de like também e comentar o que não gostou, porque só assim a gente vai saber e poder melhorar. Aproveita e compartilha com os amigos para que mais gente conheça o nosso conteúdo e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificação para a gente publicar alguma coisa. Bora para o vídeo! Fala galera, tudo seu Olá, beleza? Continuando com a série de testes com aparelhos que já passaram por análise do nosso canal para poder comparar com seus sucessores, a gente segue agora com o K10 de 2016 que foi um dos aparelhos mais procurados de todo ano passado, nessa faixa de preço entre 700 e 800 reais. Como você já se ligou pelo título, esse aqui é o teste de desempenho com o K10. Como sempre, vai começar com o nosso teste prático, onde são abertos 12 aplicativos e depois a gente tenta trazer eles de volta na memória. Como o K10 de 2016 tem apenas 1 GB de RAM, é bem provável que ele precise carregar todos os aplicativos, mas vamos ver como que ele se sai. E aí 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 Bom, a gente esperava que o aparelho fizesse tempos parecidos na primeira e na segunda volta. Mas o que aconteceu é que ele fez exatamente os mesmos 1 minuto e 48 segundos tanto na primeira etapa quanto na segunda. totalizando 3 minutos e 36 segundos e mostrando que para multi-tarefa ele não é o mais indicado. Passando então para o teste de benchmark, começamos com o AnTuTu que é o que muita gente procura logo de cara quando vai ver em testes teóricos. Por aqui, o K10 mostrou que o conjunto composto pelo chipset MediaTek MTM753 com 8 núcleos até 1.1 GHz, GPU, ARM Mali T720 MP3 e 1 GB de RAM acaba gerando uma pontuação bastante satisfatória para a faixa de entrada e o começo da intermediária, na faixa de até 700 reais. Ficando um pouco acima de modelos com chipsets Snapdragon 410. Passando então para o Geekbench, começamos com os testes de CPU sendo a primeira pontuação para o teste single-core, quando apenas um dos núcleos é ativo e o outro para o teste multicore, quando todos os núcleos são ativados. Vamos ver então o que rola. Como esperado, o aparelho ficou ligeiramente acima de modelos com Snapdragon 410 porém não ficou tão longe assim de seu sucessor, o K10 novo que já passou pelas bancadas do seu celular e você pode conferir o teste prático de desempenho com ele no card que vai aparecer aí do lado. Passando então para o teste de GPU do Geekbench, vamos ver como essa Mali T620 MP3 se sai para lidar com a tela de 5.3 polegadas com resolução HD. Por aqui, curiosamente tivemos uma pontuação bem acima do K10 novo que conta com a nova Mali T860 MP2 também precisando lidar com uma tela HD de 5.3 polegadas o que reforça o que já falamos na análise do K10 novo de que a LG poderia ter investido bem mais no hardware de seu modelo para o ano de 2017. Passando para o teste prático de desempenho em jogos temos aqui uma reafirmação do que foi visto no teste de GPU do Geekbench já que o K10 conseguiu uma taxa média de 27 fps no Asphalt 8 o que é algo bastante azuável pela sua faixa de preço e chega a ser mais fluido do que foi alcançado em seu sucessor que conseguiu apenas 24 fps. Caso essa taxa ainda seja baixa para você é possível aumentá-la um pouco mais diminuindo a qualidade gráfica, já que o jogo é executado no máximo. Passando para Modern Combat 5 que é outro jogo que demanda um pouco da GPU tivemos uma taxa média ainda melhor, com 28 fps em média. como sempre, momentos de explosões e cenas mais dinâmicas acabam deixando essa taxa um pouco mais baixa porém, de uma forma geral, o jogo pode ser executado de maneira bastante satisfatória e não deve prejudicar a jogatina. Por último, temos Subway Surfers que demonstra que um aparelho vai sair com títulos mais básicos. Como esperado, depois de executar os jogos anteriores não tivemos problema nenhum para rodar o Subway Surfers por aqui sendo cravado a média de 60 fps ainda que em um momento ou outro isso acaba caindo para 59 fps mas nada que de forma alguma prejudique a experiência geral. Vamos então aos resultados de nosso teste de desempenho com a LG K10 Começando pelos testes teóricos do benchmark tivemos 31.210 pontos no AnTuTu 568 pontos no teste single-core 1.762 pontos no teste multi-core e 1.817 pontos no teste GPU do Geekbench 6.698 pontos no teste Ice Storm do 3DMark já que não foi conseguido executar o Slingshot ele fechava no meio da execução e no Geekbench tivemos 9.5 fps no Manhattan com a resolução nativa da tela 4.5 fps no Manhattan em Full HD 20 fps multi-rex com a resolução nativa e 12 fps multi-rex em Full HD Nos testes práticos, começando pelo de execução de aplicativos tivemos um total de 3 minutos e 36 segundos sendo 1 minuto e 48 segundos na primeira volta e 1 minuto e 48 minutos na segunda o que demonstrei que para a multitarefa o K10 não é exatamente o mais indicado já que conta com apenas 1 GB de RAM e não consegue se curar absolutamente nada na execução de jogos tivemos 27 fps no Asphalt 8 28 fps no Modern Combat 5 e 60 fps no Subway Surfers com tudo isso, podemos dizer que o K10 de 2016 conta até com hardware razoável por sua faixa de preço sendo inclusive um pouco melhor que seu sucessor em alguns pontos porém a quantidade de RAM extremamente limitada é um ponto que deve certamente ser levado em consideração já que mesmo para tarefas mais básicas você pode acabar tendo que recarregar suas redes sociais o tempo inteiro o que pode não ser tão agradável para a maioria a volta completa em texto você encontra aí na descrição onde são incluídos todos os detalhes do teste para que você possa ter uma ideia ainda melhor de como o K10 se sai em termos de desempenho será incluído também o link para que você compre o K10 com preço mais bacana bem como um de todas as nossas redes sociais para que você fique por dentro de tudo o que a gente publica eu sou o Alcimote para TudoCelular e vou ficando por aqui até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí